Não, o que que é isso? O Fluxo preferiu descer ali, sabia que teve uma trocação ali? E terminou se dando mal nessa trocação, voltando em décimo primeiro. Fluxo cai cedo. Porra, não entrega uma partida dessa aí, não só sabe jogar mais de safe não, porra. Porra, na partida dá fácil, a gente entrega, pra tomar no cu. Na partida dá fácil, igual a partida do Esquipinho, quase aquela filha do cabrão com os Esquipinho. Os FAQ querendo fazer o milagre. Boa! Massara, é isso, caralho. O que, mano? Tempo, meu mundo, apostas e mais apostas. Fluxo dorme na liderança. Timo Werner vai entrar em campo. Caralho, era look-up, velho. Caralho, essa porra. Homem fez o gol, vai pro banco, vai. É o desnado no ladrô, ficar full-life. Deu 180, meu menino, deu 180. Foi duro, tá ligado? Caralho, compensa, ele lá quase dentro do gol, já. Isso é um maluco, porra. A meta hoje foi 98, puto. Meta amassou, velho. Pois é, jogou futebol. Já não chama mais. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! É isso, meu menino. Caralho, jogo da sorte. Tempo, meu mundo, apostas e mais apostas. O jogo de sorte é desgraça. Ametece. Ametece. Cadê, moleque? Bora, bora, toma café. Fusado. Bora, desce. Tá novo, chegou, bora. Bora, bora, bora. Eu não chego, bora. É, irmão? Bom dia, porque você tá bem? Bora, bora, bora. Cadê? Faltou aquele que você, meu Deus do céu. Vai tomar café, cê. Vai tomar café, cê. Vai tomar café. Vai tomar café, não é? Vai tomar no almoço? Não. Não, não. Tá feito. É almoço, não é? Não quero mais. Eu ia comprar um canto. Esse seu canto de lanche, tu, bora. É por aí, seu morado já tá aqui, agora. É o meu primeiro. Não, é. É, tem a mulher que falou, seu morado já tá lá, já dá sua dieta. Não, não foi meio inciso, já tá de fim. Dá. Me esquenta, balaçava, não. Ai, cara, eu vou dar aquela matadinha no meu cuscuz. Vale tudo, né? Vale pra usar o... Não, eu não cito na nada. Não, eu não cito na nada. Não, eu não cito na nada. Só trocar a barra. Você fala isso aí? Não. Como é que fala? É a entradação, ó. Você vai ganhar uma... É só uma distância. Você vai jogar de ali, não tem cliente. Você vai ganhar uma de um dia, velho. Pô, ela não chega aqui no meu barão. Eu tô doente e tal. Tu é cega? Dei cá pra 69. Parece que me mataram. Tu acordou com ela. A sensibilidade. Vamos a terra pros quatro lá. Tem o FAQ no meio do bolo. Derruba um. Ousado derruba outro. Mais uma aula de posicionamento da God. Boa, time. Boa, jogaram bem. Isso, tá bom recurso. Quebrou o FAQ. Boa, time. Cara, não tem como ter errado. Jogaram para caralho. Pô, o cara se pergunta, gente. Os caras perguntam uma coisa legal e curiosidade. Calma, eu sei que o time tá bem, mas... Falta o que pra ganhar o indie game? O que que tá faltando pra dar o Booyah? Aí tá, o cara, porra. Falta algumas besteirinhas, tá? Como o Asker era muito tiro, às vezes falta recurso. Falta gelo, gasto aqui, tipo, pá. Aí agora tem uns que... Não, não, eu sei que o time tá bem. Mas e o Apelua? Vai conversar dentro da cana. Seguiram o seu clubeiro que tá na parte de cima. Ainda dá pra levantar mais um. Mas é gradada! Calculada, Ender! Faz a limpa na equipe do Fluxo B de Vasco. Não, tá bom. Tá bom. 26 pontos. 26 pontos, duas esquerdas. Pô, não adianta. Eles empolham. Tem que segurar ainda na calma aí, velho. Calma, calma. Vai chegar o fim, tá bom. Japa, BKR sozinho. O Leno pegou um japa lá de cima de corde, amigo. De corde. Que que é isso, Croft? Tô falando, velho. Aqui tem time no bolo, tem time aqui. É só ficar e vai descer quando desce. Pô, é muita burrice descer pra esquerda aí, velho. Pô, que dificuldade tem. Tem cara que pega pela direita e desce, hein? Porra, presta atenção. Desce essa porra aí e vai levar. Toma água aí, toma alguma coisa. Respira aí. Que foi uma porra essa porra aí? Porra, presta atenção, cara. Porra, entrega uma partida dessa aí. Não tá sabendo jogar mais de safe, não, porra. Quando a partida dá fácil, a gente entrega. Então a partida dá fácil. Igual a partida do Esquipinho. Igual aquela filha do cabrão com o Esquipinho de semana passada. Nós no meio da safe. Vou subir aqui e pegar uma quinha. Vou fazer isso aqui. Porra, não sabe nem descer. Tá bom, né? O Japa, o único jogador da squad agora. Vambora, Japa. O único player da squad. Arriscou a primeira vez. Cadê? Passou no vazio, não encontrou ninguém do outro lado. Ele tendo que bater no peito, mas não deu. Acabou caindo. Essa partida foi boa. Essa partida foi boa. Se jogar todas assim, tá meca. Eu tô falando, essa tá difícil. Vocês ainda tiram 9 quilos, faz um caralho e volta. Quando a partida tá difícil, vocês tão tirando os coelhos da cartola. Quando a partida tá fácil, vocês tão cegando, tá ligado? É isso que eu tô falando. Vocês tão dificultando e as difíceis, vocês tão dando aula pra se o cara pegar isso aqui, clipar, fazer um DVD pra mostrar depois o que vocês jogaram aqui, tá ligado? Mas na face, vocês tão entregando, pô. Então assim... A safe não para. A safe não perdoa. O gás é implacável, meus amigos. Fuck. Querendo fazer o milagre. Aquele dia do outro lado é pra descer de na água. É pra descer de na habilidade. Descarregou pra cima dele. Já mandou pro lobby também. Esse aí já subiu. Boa. Massaram. É isso, caralho. Boa. Ah, massaram. É isso aí, galera. Porra. Tá bom, tropa. É isso. Desce, desce pra gente sentir o finalzinho aqui. Eu não tava na bolha, viado. Caralho, eu não tava na bolha, eu morri. Muita sensibilidade. Que ódio. Eu tava fora da bolha, cara. O nome do rei do papa triu, viado. Quem? Você. Aqui, ó. Eu dei mil de dano. Total zero quilo. Espero que me tenham. Espero que me tenham. Não tem que me confiar na água, viado. Fluxo com 205 Corinthians, dormindo na liderança absoluta. Luta. Do arroz e feijão que tu tá comprando na padaria. Ganhou o faco. Ganhou o faco. Mano, esses caras não sabem apostar. Eu dois, três, já caguei, canove. Já falei que ninguém. É, eu pensei que vocês tinham que ter trinco. Eu não tinha trinco. Mas eu vi que nem tinha trinco. Você vai me dar um jota ali, teu pai de dois, tu quer apostar, cara. Sim. Eu só gostei que eu vi que ninguém tinha trinco. Meu cartão, nossa. Eu vi dois, três aqui, já falei que ninguém tem trinco. Ganhei, dou sorte. Nós, eu tomo, agora dê mais uma de cinco. Ganhei, tô. 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 Ganhei. Pô, o homem trincou ele. Tenta e duas vezes aí, tentei. Na tela, poucas ideias porque temos novo líder Fluxo dorme na liderança 253 pontos